Olá, companheiro, eu sou o Mestre Taverneiro e essa daqui é a estalagem que vai ensinar pra você todos os conhecimentos de RPG de modo mais rápido e com uma pitada de humor, não é mesmo? Tirando o calor. Meu Deus do céu, tá calor pra cá. Mas vamos falar aí sobre o que você viu aí no início do vídeo, traços raciais dos humanos. Bom, certamente é difícil nós fazermos generalizações sobre os humanos, dado que é uma raça extremamente complexa, diversificada e adaptável. Mas, ainda assim, nós temos as seguintes características. Sobre o aumento nos seus valores de atributo, como eu dei um bisuzinho lá no meu último vídeo, você tem mais um em todos os atributos, seja força, destreza, todos eles, todos eles, todos eles. Um em tudo, porque você sabe um pouco de tudo, muito bom, muito bom, muito bom. Isso tudo mais eu explico no último vídeo que eu coloquei aqui, só explicando mais sobre humanos. E como muitos sabem também, a idade dos respectivos humanos segue-se pra menos de um século, certamente. Eles tendem a variar aí desde 40 até 80 anos, muitas vezes. Acho que você tá um pouco familiarizado. Mas mesmo vivendo tão pouco tempo, humanos são muito curiosos. E por isso, você vai saber como idiomas, além da língua comum, qualquer um da sua escolha. Sim, qualquer um. Apesar dos humanos aí, geralmente, aprenderem o idioma dos quais eles estão mais familiarizados, mais perto por ali, inclusive dialetos obscuros. E como aí uma boa raça bem variável e que gosta muito das outras também, eles tendem a enfeitar aí o seu vocabulário com um pouquinho de orque ali em seus palavrões, com um pouquinho de elfo quando você quer falar sobre coisas mais bonitas e melódicas. E um pouco de anão, muitas vezes, quando você quer falar de rigidez militar. Bom, o tamanho para um humano é médio. E esse, no caso, na verdade, é um tanto quanto variável. Desde muitas vezes até 1,40, que você perde um anão ali mais pra... Pegando ali do 1,50 a 1,80. E por conta aí desse seu tamanho médio razoável, você vai ter a sua deslocação, deslocamento, de 30 pés. Ou, no caso, de 9 metros. Lembrando também, deslocamento, aquela regra em 6 segundos do comparto, que você pode ver aqui nesse meu vídeo. E teoricamente é só, porque como eu disse, é um pouco difícil de você denotar bem, generalizar, uma raça de humanos. Porém, você pode escolher aí, caso seu mestre venha deixar, a raça variante dos humanos, os humanos variantes. Que significa, mais ou menos, no caso, humanos especializados em alguma coisa. Nessa, então, no seu aumento de valor de atributo, no caso, você pode escolher dois atributos pra você aumentar um. Ou seja, algo mais especial. E isso, apesar de não ser um em todos, vai te recompensar depois, quando você finalmente ganha habilidades. Você, no caso, pode escolher ganhar proficiência em uma perícia da sua escolha. E, além disso, meu querido, uma coisa que muitos consideram roubada, os outros consideram balanceada, dado que comemos algumas coisinhas, você pode escolher até um talento. Que é chamado muito no inglês de feats. Meu amigo, isso é bom. Isso é muito bom. Como, por exemplo, o alerta, meu cara. O alerta, meu Deus do céu. Valeu, sobre o alerta. Pelo menos, pelo menos, Deus do céu. Para nomes que vocês queiram dar aí pros seus respectivos humanos, vocês podem ver o meu último vídeo, que eu falei só explicando a raça dos humanos, como você pode aí querer colocar mais no seu background, na sua história, sobre montar realmente quem é o seu humano, como ele é. Com isso, não esqueça de se inscrever, clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, pra não perder conteúdo. Sempre acompanhar e receber esse conteúdo de RPG rápido e direto, pra você, na mano mais fácil. Com o amor. E lacinha, 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 lacinha. Não esqueça também de compartilhar pros seus amigos, de modo a expandir essa instalagem e convidar cada vez mais aventureiros a juntar-se a nós e podermos aí tomar uma cerveja juntos, quem sabe bater um papo. Bom, por hoje é só. A sua aventura continua no próximo vídeo.